E olha, todos os dias a gente fala e mostra o descarte irregular de lixo na cidade. A novidade agora é que quatro pessoas foram detidas em uma semana por causa desse tipo de conduta. O Tony Black está ao vivo e tem uns detalhes pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Black, que informação é essa, hein? As pessoas foram realmente conduzidas aí pra central. Quais os detalhes desse caso? Com você. Olha, minha preferida, como eu falei no meu destaque, eu não sabia que dava cadeia, não. Eu não sabia que alguém poderia ser detido porque estava descartando o lixo em lugar não apropriado. Multa eu sabia, mas levar pra cadeia? Eu estou aqui ao lado exatamente do Paulo Henrique e ele que é o coordenador exatamente aí deste programa Lixo Zero desta ação da Prefeitura Municipal da capital do estado do Piauí. Porque nós sabemos que pessoas foram levadas para a central exatamente para ter uma conversa de pé de orelha com o delegado. Paulo Henrique, bom dia. Pra mim, honestamente, é novidade. Quer dizer, você pode ser conduzido exatamente para a central se for colocado aí um lixo, se for pego colocando o lixo em local não apropriado. Bom dia. Bom dia. Corretamente. Agora a gente está com essa operação, foi criada aí pelo secretário James Guerra, né? Essa operação é o seguinte, a gente já vem de uma forma, primeiro, a forma educativa, né? Pra população, vem mostrando, ó, não pode descartar esse local, é proibido. A gente tem uns pontos que podem jogar até o metro cúbico, que são aqueles PRR, aquelas caçambas laranjas que ficam. São 56 pontos distribuídos na cidade. Aí, o que que acontece? Algumas pessoas insistem em jogar lixo em local irregular, inapropriado, quantidade excessiva, né? O que que acontece? Agora a gente está conduzindo até ou a delegacia do meio ambiente ou a central pra ele prestar esclarecimento com o delegado. Ele está respondendo por um crime ambiental. Então, pode ser conduzido como quatro pessoas foram conduzidas. Já foram conduzidas. Inclusive, um dele estava queimando cobre, é fio em um ponto, irregular da cidade. Foi conduzido também. Nos quatro cantos da cidade a gente vai encontrar um ponto? A gente vai ter ponto, a gente vai ter, hoje vai ter operação. Então, tome cuidado, se você for, veja o local regular pra você estar jogando o seu lixo. Se jogar em local inapropriado, você vai ser conduzido até a central. Então, continua aí, portanto, o alerta da prefeitura. O alerta da prefeitura. A gente está aí trabalhando, dando essa resposta à população, né? Porque a gente é muito cobrado em relação à fiscalização. A gente está fazendo o nosso trabalho de fiscalizar o lixo em Teresina. Então, Teresina tem pontos pra você colocar o lixo? Tem pontos pra colocar lixo. São 56 pontos distribuídos na cidade. Tá certo. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Então, tá aí, minha preferida. Olha aí, não vai colocar lixo em qualquer lugar, não. Me acompanha aqui, meu cinegrafista, que eu vou aqui, ó. As pessoas se movimentando aqui na praça, exatamente, é... E, ó, no setor físico, porque é importante para a saúde, né? Como está aqui. O nome da senhora, hein? Como é que é o nome da senhora? Valkíria. Valkíria, a senhora está aí. Estou. Lutando pela vida. Isso. Pois continue, só pra me ver, que eu vou aqui. Qualquer coisa, eu estou aqui. Eu conheço aqui um pouco. Isso, vai Valkíria. Vai, Valkíria. Aí, Valkíria. Minha preferida. Olha, Valkíria aí, minha preferida. Minha preferida, eu volto contigo. Comanda daí, que eu fico por aqui, na Praça do Putivelli. Você. Obrigada, viu, Black, pelas informações. E fica esse comunicado a toda a população. Cuidado, gente. Tem local certo para descartar o lixo. Pelo amor de Deus. Agora está aí essa operação atuante e vai realmente cobrar aí de você, cidadão. Vamos ajudar, viu, ao meu ambiente, viu, combinado?